Olá, amante do pizza! Trago novidades quentinhas. Nós estamos muito felizes em te contar que, nessa temporada, nós vamos ter um conteúdo exclusivo lá no nosso canal do YouTube. Isso mesmo! Com a volta dos eventos presenciais, eu, a Lelê Portela e a Ceci Vieira estaremos em alguns dos principais eventos tecnologias que vão rolar esse ano. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para fazer pequenas entrevistas com pessoas que trabalham com dados e que estiverem em cada evento. E adivinha só, o primeiro evento da agenda será o PAICOM Estados Unidos, que vai acontecer entre os dias 26 de abril e 3 de maio. Para fazer isso rolar, a gente precisa da sua ajuda. Isso mesmo, então se você segue alguém muito massa da área de ciência de dados e sabe que essa pessoa estará na PAICOM Estados Unidos, manda o arroba dela para a gente lá no nosso Twitter, que nós faremos a nossa mágica para conversar com ela e trazer essa entrevista mais do que especial para você. Ah, vale salientar que se a entrevista for em inglês, nós vamos garantir a legenda para que você possa entender tudinho da conversa, tá bom? E óbvio, se você estiver pelo evento, vem falar com a gente. Vai ser muito bom te encontrar pessoalmente. Tchau!